Ontem foi realizada no Cine São José uma aula inaugural do projeto FUNE das Artes, com trabalhos de alunos dos cursos de extensão da FURNE. Iniciando o segundo semestre de 2015, a FURNE promoveu uma aula inaugural no Cine São José. Para marcar o início das aulas dos cursos da instituição, foram apresentados trabalhos desenvolvidos por alunos e professores. Na ocasião, foi lançado o livro do projeto multimídia FURNE das Artes, juntamente com a apresentação da FUPOP Orquestra. O FURNE das Artes é um misto, na realidade é um produto multimídia. Ele contempla áudio, vídeo, textos, poesias e fotografias, cuja temática seja o Campina Grande. Agora, numa roupagem mais moderna, por exemplo, as músicas, embora sejam músicas que pertencem ao cancioneiro campinense já de décadas, elas tiveram uma roupagem mais moderna. Elas são executadas por uma big band, tá certo? Elas têm uma harmonização, um tratamento melódico bem mais, que foge um pouco do tradicional no momento em que elas foram compostas. A fotografia, ela olha um pouco para a Campina mais tradicional, mas olha muito mais para a Campina do Porvir, tá certo? É a visão que os novos fotógrafos têm da nossa cidade. No local, também foi montada uma exposição com trabalhos das turmas de fotografia que passaram pela FURNE. No livro, foram incluídos trabalhos da primeira turma de fotografia da instituição, que registrou imagens de Campina Grande para o projeto. André é dentista, mas fotografa desde os 14 anos. No curso, ele viu uma forma de se profissionalizar na área. Alguns dos seus registros fazem parte do livro que homenageia os 150 anos da cidade. É uma satisfação muito grande, porque você vê o resultado do seu trabalho de uma forma concreta, né? E poder divulgar isso a outras pessoas, para que outras pessoas possam ver a cidade como nós vemos, eu e os outros colegas que estivemos envolvidos nesse projeto. Um olhar sobre a cidade que tem sua beleza e tem seu encanto, muitas vezes passa despercebido, para quem olha só de passagem, né? Então a gente tenta focar o nosso olhar e mostrar para as pessoas aquilo que a gente vê, como a gente vê. Música 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 Música